Tenho medo de que estejamos a acordar um pouco tarde, não é? Porque quando nós vimos o Facebook chegar, nunca imaginamos que um dia ele fosse o Facebook e o gigante que é hoje e que tivesse o poder que hoje em dia está. E, portanto, como é que nós de repente estamos neste século XXI numa plataforma tecnológica e com acesso a tanta informação e a tantas redes sociais e de repente temos de decidir se queremos manter-nos nela ou se queremos deixar esse mundo e dar um passo atrás naquela que é a nossa civilização. E talvez, dando esse passo atrás, também voltar um pouco àquilo que era o nosso passado, não é? E perder, de certa forma, aquele que foi um avanço tecnológico significativo no planeta Terra. E eu tenho algum aceito que estejamos a acordar um pouco tarde porque, primeiro de tudo, o mundo mudou desde então, já, e continua a ser difícil fazermos com que muitas das pessoas que vivem em zonas muito remotas percebam o que é que está a acontecer e percebam que estão muitas vezes a ser manipuladas. E, provavelmente, se lhes dissermos que isso está a ocorrer nas suas vidas, eles não vão acreditar. Porque é preciso que haja uma mudança muito significativa nas suas vidas para que eles depreendam que, afinal, aquilo que aconteceu através de uma rede social é real. Porque eu acho que, voltando atrás há alguns anos, isso provavelmente era matéria de ficção científica e vimos isto a acontecer em filmes e nunca julgamos que o víssemos na nossa vida. E eu lembro perfeitamente de ver o Donald Trump enquanto candidato do Partido Republicano e de assistirmos aos seus debates e de nos cairmos, não é? E julgarmos que aquilo nunca iria acontecer porque até então eu acho que não tínhamos noção da máquina partidária que estava a acontecer num mundo online. que, para nós, ele não sendo, provavelmente, o seu nicho e não estando a receber essa informação que ele, provavelmente, estaria a enviar para aquele que é o seu público-alvo nas redes sociais, não tinha, provavelmente, noção do que estava a acontecer nesse mundo. Porque eu não vivo em determinados estados deste país e não tenho determinados empregos, não tenho determinada divisão que interessam a Donald Trump. E, portanto, quando o vimos ser selecionado enquanto, portanto, tanto o partido e depois percebemos que ele podia, de facto, ganhar as eleições, já era demasiado tarde. E já era demasiado tarde e só depois das suas eleições é que vimos o que é que tinha acontecido através de Facebook e através de outras plataformas, mas o homem tinha sido eleito, não é? E, portanto, eu acho que ou temos que estar demasiado atentos e temos que ter leis muito mais restritas relativamente ao mundo online, que até hoje não temos, porque nós estávamos preparadas para esta evolução tão rápida, e estas coisas vão continuar a acontecer, porque em termos legais não estamos, e eu diria que nenhum país ainda hoje está preparado para enfrentar um gigante como o Facebook, e culpabilizá-lo, muitas vezes, destas mudanças partidárias, políticas e sociais que vimos a acontecer, não é? Obviamente que tem depois todo um outro lado positivo, não é? Porque vemos mudanças sociais muito significativas, em termos de direitos civis, que começam nestas redes também. Portanto, esses podem ser instrumentos muito poderosos para o bem e para o mal, e é preciso percebermos de que forma é que queremos que, afinal, as pessoas continuem a usar estas plataformas. E estas equipas que um Facebook, um Twitter e outras redes têm de, digamos, policialização, não é? De verificar o que é que eu coloco na minha plataforma e se é ou não conteúdo que deve lá estar, têm de ser equipas muito maiores e muito melhor preparadas e com poderes legais maiores também, diria eu. Obrigada. Obrigada.